As fotos trazem o cotidiano de crianças e jovens autistas. São imagens, muitas vezes, de uma dura realidade para muitas famílias, que sofrem sem poder oferecer os tratamentos adequados. A exposição A Outra Face do Autismo fez parte da programação do Abril Azul, Mês de Conscientização sobre o Autismo. Uma iniciativa do presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, que esteve junto da esposa, Rose Traiano, presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia Legislativa, na abertura da exposição. O fotógrafo Aurélio Estanque foi quem captou as imagens. Ele é voluntário no Instituto Anjo Azul. Eu já venho de um trabalho voluntário de vários segmentos, então acho que já está no sangue o voluntariado. E lá no Anjo Azul faço parte também já há uns oito anos. Dá mais visibilidade para o tema, para um assunto que é tão importante. É, eu acho que precisa de visibilidade, porque nesse caso, nessas comunidades, o pessoal parece mais apagados. Então é bom ter isso para que eles também tenham a visibilidade, e que eles também existem. A fundadora e presidente do Instituto Anjo Azul, Fernanda Maria Rosa, também comentou sobre a importância de dar visibilidade ao tema e debater políticas públicas. A gente precisa que funcione. Nós precisamos levar tratamento e conhecimento em todos os níveis sociais, porque o autismo não escolhe. E se você não tem um acorde financeiro, torna muito pior, porque entre uma mãe colocar comida em uma mesa para um filho comer, e atrás de um tratamento ela vai colocar comida na mesa. E essa é a realidade que as nossas fotos desse ano estão mostrando. O autismo existe dentro das favelas, sim, só que é um autismo invisível. É uma mãe invisível, é uma criança invisível. Legenda por Sônia Ruberti